Senhor, faz de mim um novo vaso Pra que eu possa ser usado No santuário teu Tu és o oleiro E eu, eu sou o barro Quero ser remodelado Pelos dedos de Deus Ó Senhor, faz de mim um novo templo Me quebra por fora e por dentro Quero ser usada, Senhor Meu Deus, eu quero ser como Tu és Me refaz da cabeça aos pés Para ser vaso de honra Ó Deus, dá-me mais graça, Senhor Vem limpar o meu ser E renova em mim o teu poder Quebra minha vida, Senhor Me faz de novo, Senhor Quero ser, ó Deus amado Vaso restaurado pelas Tuas mãos Vaso purificado, dá-me Tua unção Senhor, faz de mim teu instrumento Que este seja o momento De me remodelar De me remodelar Cumpra-se em mim, ó Senhor A Tua vontade Quero levar a Tua verdade Através do meu cantar Ó Senhor, faz de mim, ó Senhor Ó Senhor, faz de mim um novo templo Me quebra por fora, me quebra por dentro Quero ser usada, Senhor Meu Deus, eu quero ser como Tu és Me refaz da cabeça aos pés Para ser vaso de honra, ó Deus Dá-me mais graça, Senhor Vem limpar o meu ser E renova em mim o Teu poder Quebra minha vida, Senhor Me faz de mim, ó Senhor Quero ser, ó Deus amado Vaso restaurado pelas Tuas mãos Vaso purificado, dá-me Tua unção Vaso restaurado, quero ser um novo vaso Vaso purificado, quero ser um novo vaso Vaso restaurado, 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 quero ser um novo vaso